Opa, Ricardo Sander e agora chegamos no hino número 13. Bom, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas, Centro Suzukin da Tuba e Estação 4 Strings. Pensou que eu não ia falar nesse vídeo, né? Bom, se você gostou, se você gosta dos nossos vídeos, não se esquece, segue a gente na descrição dos vídeos. Estão aí os links para você seguir e assinar o canal, nosso novo canal Estação 4 Strings. Você vai gostar, vai lá que já tem vídeo lá. Somos em quatro amigos fazendo conteúdo de primeira qualidade. Difícil você encontrar um conteúdo assim aqui no Brasil. Bom, continuando então o hino número 13, vamos tocar e ver no que eu posso te ajudar. Bom, continuando então o hino número 13, vamos tocar e ver no que eu posso te ajudar. Bom, nota pontuada, arcos ligados, né? A maior dica que eu posso te dar sempre é o aproveitamento de arco, né? E a maior dica que eu posso te dar desse hino aqui, quando ele começa lá no coro, né? Mantenha os dedos presos, ok? E deixa eu achar aqui onde que é, que ele vai fazer uma mudança aqui de... Aqui, ó. Mantenha o dedo 1 preso e o dedo 3 depois. Você mantendo o dó ali do ó, é o nosso pai. Esse dó, você mantendo o dedo 3 da corda sol preso, você vai fazer... Vai fazer o Ré solto, que é natural, tem um B4. E aí você vai fazer o Ré bemol, você vai acertar esse Ré bemol em cheio. Então... Não tira o dedo 3. Certo? Depois... Aí aqui, ele ouve os seus... Essa parte é difícil, porque é aquela coisa de dedilhado. Eu já falei num outro vídeo, num outro hino, né? Que ele... Ele tem o Ré bemol e o Sol natural. Então o dedo 3 pra frente e depois o dedo 3 na lá tem que ir pra trás. Então você tem outra chance, outra oportunidade de fazer... Outra escolha de fazer. Certo? O Ré bemol você pode fazer com o dedo 2, como se fosse um Dó sustenido. Né? Então... E aí volta já o 2. E aí nesse compasso aqui do penúltimo pentagrama, que é o Céu Levalos... Né? Levalos... Ele faz Si bemol, Si natural e Dó. Então você pode fazer 1, 2, 2. Dedo 1, dedo 2 e dedo 2 no Dó. Né? 1, 2, 2. Faz o Si natural com o dedo 2 e depois vai pro Dó com o dedo 2. É uma opção bacana aí pra você fazer. 1, 2, 2. Você acerta qual que é o Sol bemol, ele vai ficar mais afinado. Então mantenha sempre os dedos presos. Tá bom? Aproveitamento de arte sempre, como a gente vem falando nos outros hinos. Se você gostou, se você tem gostado desses vídeos, não se esquece. Se inscreve no canal. Deixa o sininho ligado. Recebe as notificações. Clica no gostei, compartilha com seus amigos, comenta no vídeo e segue o nosso canal Estação for Strings e os nossos Instagrams que estão aqui embaixo. É só clicar e ir lá e seguir. É o seu agradecimento por esse trabalho que a gente vem fazendo. Muito obrigado. E aí E aí